Estamos chegando agora na Aparecida do Norte Vamos visitar a Basílica Minha esposa tem um sonho que conhecer Eu já conheci, né? Tive um prazer de conhecer Mas dessa vez vai ser melhor Que meus bonequinhos vão estar aqui Minha esposa maravilhosa Então vamos nessa Viajar em mais uma emoção Dando conta nos daram na mão Dando conta nos daram Vamos ver um pouquinho aí Da nossa trajetória Hoje teremos de só para andar Só para turistar Graças a Deus, com Jesus Vamos por ser Chegamos? Nossa É enorme, né? Você vai ficar doido quando vê Estamos aqui em Aparecida do Norte Basílica Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida Cuida, cuida Nós estamos aqui na Aparecida do Norte Vim aqui deixar um chapéu De forma de agradecimento Por tudo que está acontecendo na minha carreira Na minha vida Na vida da minha família aqui Ao lado da minha esposa E meus filhos ali Que estão chorando Mas estão valendo Estressadinho Está calor hoje Mas nós viemos Estamos aqui Vamos fazer valer É nóis Vamos para as casas de vocês Olha, vem Ensina a ver como está bonito O chapéu ali do papai Eita, menino Que menino mais bonito é esse aí, menino? E aí, Bertão É, Bertão Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar E aí, Sérgio E aí, Sérgio E aí, Sérgio Quem vai embora Provideração Eu vou gravar Provideração E aí, Sérgio Beleza, galera Aqui fala Thiago Júnior Robélio Zalima Estamos aqui no santuário Nossa Senhora Aparecida Nos formos de agradecer A tudo que vem acontecendo Em nossa vida, né Robélio? Em nossa carreira Sim Nos formos de agradecimento Por tudo E por tanto Quem me deixou Esse chapéu aqui De mera importância pra mim Mas vai estar em boas mãos Nada melhor do que estar Nos braços da mãe Foi um agradecimento Por tudo, né Robélio? É isso aí Estamos deixando aqui Esse chapéu maravilhoso Na casa Da mãe Aparecida Santuário Nossa Senhora Aparecida É Um dia muito simbólico Pra gente também Porque hoje A gente não vem só Vem Não vem o senhor Não vem só, né? Vem eu e você E os nossos dois pequenos Só agradecer a Nossa Senhora Aparecida Pelas graças Alcançadas E é isso aí Um pouquinho Da nossa Aí Estou aqui na sala das promessas É coisa É coisa Milhares e milhares de pessoas Já passaram Milhares e milhares Pessoas que estão sem medo Alcançam a sua graça E é isso Muita coisa mesmo Que tem jeito abismado Sinal que a mãe tem um coração bom E olha para os seus filhos, né? Todo mundo reunido Foi ótimo Tudo maravilhoso Acabou um pouco do nosso trajeto Agora para a casa Vai dar tudo certo Amém Se Deus quiser Fique mais Agora eu fico com As últimas imagens Da nossa visita aqui Casa Mãe Aparecida Obrigada a Deus Obrigada a Nossa Senhora Aparecida Por esse momento maravilhoso Bebezão de papai Meu grandão Meu mozão É uma coisa fora do normal aqui Realmente é Tchau galera Obrigada por tudo Acende na luz Olha aí Olha aqui ó Olha aqui ó O viagem é maravilhosa Olha aqui ó Como é bonito aqui Como é bonito aqui Cadê os peixes Cadê o grandão Olha lá o tamanho do bichão Tambaque Tambaque Olha aqui ó Olha lá o tamanho do bichão Olha lá o tamanho do bichão Vixe Mãe é pro tamanho Eu acho que ele está loja Olha lá o tamanho do bichão Olha que lindo Eu já comi o chubo Olha a mamãe, tem um abalhinho Então o que é isso? E quem está aqui na Aparecida do Norte tomando café, cadê a garrafa, Santiago? E agora? Chegamos, hein? Guarulhos, olha os bichão aí, parece coisa de brinquedo, né? E você achou que é da Basílica, não sei lá, Basílio? Tchau! Tchau!